Olá galera, vou apresentar para vocês aqui a minha caçadora leve com kit airball Temos aqui os acessórios do kit airball, que são setas e o kit airball Agora nós vamos aqui para a carabina com cano de 18 polegadas, 5.5 Temos aí a caçadora leve com cilindro chinês, bipé e o cano de 18 polegadas É uma carabina super versátil, onde vocês podem trocar o cano em campo muito rápido Tem ajuste e é tudo muito simples Pronta para uso, sem uso de ferramentas É o bipé e está aí pessoal, essa é a minha carabina PCP caçadora leve com cano de 18 polegadas e cilindro chinês E o kit airball e as suas setas